Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, ao programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou o professor Luís Barbosa, convosco novamente para mais uma aula de História. Mas, nunca é demais reforçar, nessa época da pandemia Covid-19, é importante sempre ficar em casa, nada de beijinhos, abraços, ou, nesse caso, apertos. Lavem sempre as mãos, e ou se fica na casa. Ok, para a nossa aula de hoje temos como sumário a partilha de África na Conferência de Berlim. Dentro da partilha de África que nós vamos ver hoje, a Conferência de Berlim, onde e quando, o contexto da sua realização, os objetivos, as teses que foram defendidas durante a Conferência, mapa cor-de-rosa, as principais decisões saídas da Conferência. Sendo assim, agora vamos dar início à nossa aula de hoje. Como vocês podem ver, a partilha de África é o nome pelo qual ficou conhecida a divisão deste continente no século XIX, concluída na Conferência de Berlim, 1884-1885, na Alemanha, a convite do chanceler Bismarck entre as potências europeias. Então, aqui eu tenho uma imagem que ilustra aquilo que foi a reunião. Então, por exemplo, um dos participantes diz, vamos ver como a gente divide isso. Ou seja, tem mapa em cima da mesa, estão a pensar, quer dizer, como dividir isso. Então, o outro diz, essa região aqui é minha. Imagine, eu cheguei primeiro, ou seja, eu vi primeiro. Outro, eu quero uma parte onde tem lagos, ou seja, onde tem rio, etc. O outro também diz, não, se não for pedir demais, eu quero, nesse caso, uma outra região, ou seja, onde tem montanhas, tem lagos, etc. Então, para verem mais ou menos qual foi o teor da conversa durante a realização da conferência. Porque muitos pensam, quer dizer, conferência é algo, mas, no entanto, simplesmente vão tratar da divisão do continente africano. Então, aqui temos mais uma outra imagem que ilustra melhor, mais bem definido, os representantes dos países sentados à mesa, com mapa de África, daí vão começando a dividir o continente africano de acordo com os seus interesses. Então, desse modo, o objetivo, aliás, o contexto da realização, apesar da iniciativa ter partido da França, que tentava evitar guerras entre as potências europeias, pela posse de territórios africanos, foi o chanceler, Otan Van Bismarck, que convocou a reunião com os representantes dos países europeus que tinham possessões em África. um dado curioso e importante de referir aqui é que nenhum país africano ou nenhum representante africano esteve presente na conferência. É claro, mas eles não têm interesse para estar na partilha do próprio continente. É claro que não. O interesse é todo europeu. É das potências europeias. Daí a representação, quer dizer, a ausência de qualquer representante do continente africano. Então, sendo assim, o objetivo principal da conferência era a partilha de África pelas potências imperialistas europeias, beneficiando, desse modo, da matéria-prima, da mão de obra barata e dos mercados nos territórios africanos. Ainda, um outro objetivo prendia-se com a clarificação das condições de posse e ocupação dos territórios. Ou seja, como havia sempre conflitos entre eles, ou seja, conflitos que acabou por ser motivado pela Revolução Industrial, então começaram nessa corrida imperialista e forma encontrada para resolver conflitos é a partilha de África. Então, daí que nessa conferência era importante clarificar as posições, ou seja, os espaços de cada um a nível do continente africano. Então, sendo assim, durante essa conferência concorreram duas teses, ou seja, duas correntes de opinião. Ou seja, foram defendidas a tese de legitimidade histórica ou, nesse caso, direito histórico e a tese de ocupação efetiva. É claro que sei que você está curioso para saber o que isso significa, não é? Mas calma, vamos. vou explicar mais à frente o que isso significa. Continua atento, ok? Então, dando continuidade, a tese de legitimidade histórica defendia que o território pertenceria a quem o descobrira. Ou seja, quem deveria ocupar os territórios deveria ser as potências que tivessem chegado primeiro. Nesse caso, quais as potências que chegaram primeiro? Estão lembrados? É claro, os países ibéricos, nesse caso, Portugal, Espanha. E a segunda tese, ocupação efetiva, baseava no princípio de que os territórios africanos deveriam pertencer aos países que demonstrassem capacidade para os ocupar e desenvolver. No entanto, esta tese, contrária à primeira, foi defendida pela Inglaterra sob o uso da força. Ou seja, se a primeira tese foi defendida pelos países que chegaram primeiro, já a segunda defendida essencialmente pela Inglaterra e não só, também a França, nesse caso, sobre o uso da força. Na conferência de Berlim, triunfou, nesse caso, a tese de ocupação efetiva. É claro, vocês também estavam curiosos para saber, afinal, duas teses, qual é que venceu? Certo? A tese de ocupação efetiva, defendida pela Inglaterra e a França, acabou por vencer. Então, a conferência contou também com a participação de vários países, como eu tinha dito anteriormente, não participou, não teve representante africano, desse modo, os que participaram, na maioria, são os países europeus, que, passo a exemplificar, a França, a Alemanha, Império Austro-Húngaro, que atualmente temos a Áustria e a Hungria, Bélgica, a Grã-Bretanha, a Dinamarca, a Holanda, a Espanha, Portugal, Itália, Rússia, Suécia, Império Otomano, atual Turquia, Estados Unidos, América e Noruega. Esses são os países que estiveram presentes na conferência, nessa reunião. Então, sendo assim, várias são as causas que levaram à partilha do continente. Mas, nós aqui vamos tentar mencionar as que são mais pertinentes. é claro que as causas são várias, mas, no entanto, vamos apontar as que são mais pertinentes. Sendo assim, uma das primeiras causas é a disputa das bacias dos rios Congo e Niger. Ou seja, é uma região muito importante onde todos queriam, nesse caso, navegar, navegar, claro, para ter outros proveitos. Então, havia grandes problemas entre as principais potências europeias. Daí que, uma das causas para a partilha da África. Ou seja, uma das causas que levou à realização dessa conferência. Mas, não só, a perda das colónias inglesas nas Américas. Ou seja, a Inglaterra perdeu as suas colónias nas Américas, que era fonte de matéria-prima, daí que, tinha que procurar outras fontes um país que estava em grande esplendor a nível do desenvolvimento. Ou seja, um país que tinha acabado de conhecer a Revolução Industrial, que precisava de mão de obra, precisava de fontes de energia. Daí que, tinha que procurar outros espaços para compensar. Mas, também, aparecimento de novas potências industriais que não tinham participado na colonização. Nesse caso, os Estados Unidos da América e a Noruega. Apareceram, nesse caso, novas potências que não participaram na colonização. Mas, ainda, acesso direto às fontes de matéria-prima a baixo custo. Alargamento de mercados. É claro que queriam alargar os seus mercados para a colocação dos seus produtos industrializados. Mas, no entanto, também a intensificação da procura de mão-de-obra barata. Cada vez mais era necessário mais mão-de-obra barata para a realização dos seus trabalhos. Então, é assim que eu trago aqui um assunto muito importante. Mapa Cor-de-Rosa. Ou seja, para muitos, uma grande curiosidade. Ou seja, Mapa Cor-de-Rosa foi defendida por Portugal. Ou seja, porquê que eu trouxe isso? Porque vem nessa sequência da partilha. Então, Portugal pretendia exercer a sua soberania sobre os territórios entre Angola e Moçambique, região onde hoje se situam Zâmbia, o Zimbábue e o Malaua, uma vasta faixa do território que ligava o Oceano Atlântico ao Oceano Índico. depois eu vou mostrar-vos a região no mapa. Essa pretensão foi apelidada de Mapa Cor-de-Rosa. Ou seja, essa ligação, pretensão, ligação de Portugal de uma parte à outra foi apelidada de Mapa Cor-de-Rosa apresentada em 1886, o que provocou forte oposição das potências europeias, nomeadamente da Inglaterra. Ou seja, essa pretensão não foi bem aceita por parte da Inglaterra. Então, sendo assim, temos que ver que o objetivo essencial do Mapa Cor-de-Rosa, ou seja, dessa pretensão portuguesa, era a comunicação entre as colónias, nesse caso, falo de Angola e Moçambique, o comércio e o transporte de mercadorias. Ou seja, esse projeto, ou seja, a criação de Mapa Cor-de-Rosa facilitava Portugal no comércio com as suas colónias. Uma que está no Oceano Atlântico, outra no Oceano Pacífico. sendo assim, os interesses de Portugal colidiam com os da Inglaterra, ou seja, esbarrava nos interesses da Inglaterra, porque Inglaterra queria transitar livremente desde do Cairo até Cabo, desde do Egito até África do Sul, e não queria que houvesse interferência na sua ligação entre as colónias. Daí que essa pretensão de Portugal acabou por ser esbarrada, porque a Inglaterra nesse caso acabou por opor a essa pretensão. Então, a Inglaterra não aceitava que fosse condicionada a sua travessia de uma colónia para o outro, nesse caso, desde o Egito até África do Sul, do Cairo ao Cabo. Então, sendo assim, como eu estava a dizer há pouco, então podem reparar aqui, mapa cor-de-rosa, parte onde fica Angola e Moçambique. Então, pretensão era fazer com que haja uma ligação em toda essa extensão do continente. Sendo assim, desde o Oceano Atlântico ao Oceano Índico. É claro, é uma pretensão, mas, no entanto, que não agradava outras potências, nesse caso, à Inglaterra. Daí que acabou por esbarrar nos interesses também da Inglaterra. Então, Portugal não concretizou a sua pretensão. Então, depois dessa parte, agora passo a apresentar-vos algumas decisões que acabaram por sair dessa reunião. É claro, a reunião não pode ficar no impasse. O objetivo essencial é partilhar a África. Então, daí que as decisões saídas foi a partilha de África. Claro, conseguiram o que queriam. A liberdade de navegação nos rios Congo e Níger. E havia grande problema. Então, daí, pronto, agora, há liberdade de navegação nos rios Congo e Níger. Mais uma outra decisão importante. Liberdade de comercialização nas bacias do rio Congo e Níger. Então, para além de liberdade de navegação, já também liberdade de navegação. Proibição da escravatura e do tráfico de escravos, se calhar das decisões mais humanistas que teve lugar a nível mundial. Então, desde essa data, acabou por ficar proibida a escravatura e o tráfico de escravo. Mas, ainda, uma outra decisão importante, saída da conferência, a divisão do Congo em duas partes. Congo, uma região muito rica, na altura, então, daí que muitas potências ambicionavam ficar com o Congo. Daí que, grande disputa entre Bélgica e a França, então, daí Congo foi dividida em duas partes, Congo belga e Congo francês. Depois, mais uma outra decisão, é o triunfo da tese da ocupação efetiva. Não se esqueçam daquilo que nós tínhamos falado na aula anterior, minha gente. Nós tínhamos falado da colonização efetiva que tinha começado no século XIX. Então, a partir daí, começa a colonização efetiva. A tese de ocupação efetiva triunfou nessa conferência, ou seja, a tese defendida pela Inglaterra e a França. A luta contra a abolição da escravatura e o tráfico negreiro. Também foi mais uma outra decisão saída dessa conferência. Percebido, minha gente? Espero que vocês estejam atentos. Ok? Então, agora, só para vocês terem noção do antes e o depois da conferência. Aqui temos mapa de África em 1970 e aquilo que foi a África agora, depois da realização da conferência, passa a ser um continente em retalhos. Ou seja, como muitos já tinham dito, uma concha de retalhos. Ou seja, foi dividida em partes, cada potência europeia com a sua parte. Então, essa é a configuração depois da realização da conferência. Percebidos? Espero que vocês estejam sempre atentos. Bom, agora passamos à parte dos exercícios para podermos ver se realmente vocês conseguiram solidificar aquilo que foi transmitido ao longo da aula. Então, a partilha da África entre os países europeus no final do século XIX procurou conciliar os interesses de colonizadores e colonizados, valorizando o diálogo e a negociação política, respeitou as divisões políticas e as diferenças étnicas existentes no continente africano, ignorou os laços comerciais, políticos e culturais até então existentes no continente africano, privilegiou com a atribuição de maiores áreas coloniais os países que haviam perdido colónias em outras partes do mundo afetou apenas as áreas litorâneas sem interferir no centro e no sul do continente. Tem dois minutos para a realização do exercício. Ok? finalizado o exercício, agora vamos passar à parte da correção. Então, a primeira afirmação é errado porque interesses que nós tínhamos aqui eram essencialmente interesse dos europeus, nunca valorizaram em momento nenhum aliás o diálogo, a negociação política entre eles e os africanos. A segunda questão, respeitou as divisões políticas as diferenças étnicas então existentes no continente africano? Não, também não, porque chegaram e impuseram logo as suas políticas não respeitando aquilo que tinham encontrado no continente. C. Ignorou os laços comerciais políticos e culturais até então existentes no continente africano? Certo, é claro, eles não levaram em conta aquilo que encontraram a nível da África, ou seja, aquilo que encontraram acabaram por destruir sem pensar nos africanos. Seguidamente, privilegiou com atribuição de maiores áreas coloniais, os países que haviam perdido colónias em outras partes do mundo? Também não. Exemplo, Portugal, tinha perdido colónias nas Américas, mas no entanto não foi um dos, nesse caso, privilegiados. Ficou com poucos territórios. A última, nesse caso, afetou apenas as áreas litorâneas sem interferir no centro e no sul do continente africano. Também não. É falsa. Justamente porque a divisão do continente acabou por ter abrangência total do continente africano. simplesmente a Etiópia e a Libéria que não foram colonizados, ou seja, que não fizeram parte dessa partilha. Ok? Então, sendo assim, terminando a parte dos exercícios, espero que vocês tenham, nesse caso, feito também assim. Está bem? Ok, então quase já no final da aula, vou deixar-vos com um pequeno trabalho de casa. Nesse caso, o que é que vocês vão fazer em casa? Justificar, nesse caso, a utilização da expressão Primeira Guerra Mundial. Localiza no tempo e clodir da Primeira Grande Guerra Mundial. Justifica a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ok? Então, agora, já praticamente no final da nossa aula, vou fazer um pequeno resumo daquilo que foi a nossa aula de hoje. Então, nós vimos a partilha de África na Conferência de Berlim, vimos, nesse caso, em que contexto é que acabaram por partilhar o continente, quando e onde é que, nesse caso, partilharam a África, ou seja, o continente. Vimos ainda os objetivos dessa Conferência, as causas que levaram à realização da Conferência de Berlim. Vimos também a questão de mapa cor-de-rosa e, por último, para finalizar, nós vimos as principais decisões saídas dessa Conferência. Ok, então chegamos ao fim da nossa aula de hoje no âmbito do programa Aprender a Estudar em Casa. Espero voltar a ver-vos já na próxima aula. Até lá, fiquem em casa. Aprender a Estudar Obrigado.